Olá, Maté! Tudo bem? E esta aí? Esta aqui é a MA127, de Liga Caxias. São João do Sóter. A gente vai acompanhar aqui algumas imagens, até. A gente vai perceber um pouco aqui como é que é a estrada. Parece aquelas corridas de Fórmula 1, né? De cara pro vento. Estamos aqui na região dos Cocais. Estamos retornando aqui do festejo de São Francisco, o anual de São Francisco. Osam. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL